Essa lei de incentivo que o governador de uma pesadinha é, ela foi revogada pelo NUCO, Código de Deputado, de 2017. E, no cabalado do governador de proposta, ele fala que é importante ressaltar que o P.E.F. não esbarra na Lei nº 3.798 e dispõe o incentivo fiscal na realização de projetos culturais, uma vez que a tal norma encontra-se revogada pelo NUCO, Código de Deputado Municipal, a lei 6.299 de 2017, que o P.E.F. deu pós-teleiro. Portanto, é uma iniciativa válida e que não esbarra na lei de incentivo à cultura que o P.E.F. resolve. ...ocupar um espaço necessário, porque aquele incentivo é o juiz, que existe, e evidentemente que o Código Tributário que se vai gastar essa questão tem que ter uma forma muito grande. E vocês devem estar detalhando aí, no ponto de vista específico, o lugar de incentivo ao pós-teleiro, que se vai gastar essa questão, ok?